Sobre as condições adequadas de trabalho, que seria o último tópico desses indicadores, faço uma referência aqui ao artigo 112, porque trata de recursos públicos e tem que garantir o padrão de qualidade. E que qualidade estamos falando? Então, por favor, próximo. E aí eu trouxe também o artigo 105, que fala que a educação é o direito de todos. E quando fala todos, se pensa em todos. Então, enquanto existir um cidadão sem esse direito, nós devemos nos debruçar para garantir esse direito. E trago esse elemento para apresentar um exemplo do não cumprimento dessa garantia da qualidade, padrão básico de qualidade, e trouxe um exemplo mais recente. São inúmeros os exemplos que temos no nosso país. Mas um recente lá do Estado de Pernambuco, numa reportagem que saiu no Jornal do Comércio no último domingo, em 26 de junho, e falou sobre a escola integral do arquipélago Fernando de Noronha. E escolhi esse exemplo porque Fernando de Noronha foi, no passado, no Distrito Federal, Pernambuco, toma conta nesse momento. E é uma referência de exemplo que a gente pode estar aí acompanhando de outros maus exemplos. Então, a reportagem apresenta que a repórter foi na manhã do dia 11 de maio de 2011, chegou até a escola, e ao observar e fotografar, encontrou alguns elementos que trago aqui para nossas reflexões quando tratamos as condições adequadas de trabalho. Chegou material do laboratório de química, biologia, matemática e informática, mas todos estão ainda em caixas como se fosse espaço de depósito e não espaço realmente de laboratório. Na sequência, identificou tomadas sem funcionar. Então, chegou os computadores na escola? O programa do governo indica que chegou o computador na escola. Está funcionando? Não. Porque nem tomada para poder ligar o computador a escola não possui. O aparelho de acondicionado chegou na escola? Está lá sem instalação. Então, a carretera chega e não chega a instalação. A desorganização e a sujeira, que faz parte da falta de pessoal dentro da escola, que, quando não é terceirizado, não tem essas pessoas para contribuir com esse processo. Outro dado colocado na reportagem que eu fiz questão de trazer é esse quadro expositor, que é a reportagem chamada de quadro negro ou quadro verde, que está lá, colocado no chão, porque falta um parafuso para colocar o quadro na parede para ser utilizado pelos profissionais da educação e seus estudantes. E esse material não chega na escola para que isso aconteça. Os microscópios e as lupas que chegaram antes de ser utilizadas já estão quebrados, ou por falta de uso ou por manuseio inadequado no seu transporte. Não há roupas nem acessórios adequados para o uso de laboratório, luvas, batas, para a utilização do laboratório de química e de biologia, que é tão necessário. A reportagem fala ainda da ausência de estrutura na unidade é geral. Falta um mínimo, o básico para manter os jovens o dia inteiro na escola, já que a escola faz parte das 60 escolas do universo de 1.112, que foi escolhida para ser escola de tempo integral e ser usada como referência e propaganda do governo do Estado. E ela afirma que a escola não tem condições nenhuma de ficar com o estudante o dia todo. Não há banheiros para esses alunos, não há refeitório para esses alunos. E uma declaração que um aluno apresenta na reportagem, que é o que mais revolta os pais, estudantes e professores, é a imagem errada que é vendida fora da ilha, de Fernando Noronha. A imagem de uma escola perfeita, modelo de gestão e de ensino pedagógico. E a Laila Lorena afirma que essa escola não existe para eles, porque o retrato lá é outro.